A cura espiritual, a cura sistêmica, será um dos temas que nós vamos abordar na jornada da cura quântica 17 a 22 de setembro, juntamente com minha esposa, Abelinho Carvalho. Nós vamos fazer atendimentos gratuitos todos os dias da jornada 17 a 22 de setembro. E também é uma grande novidade que nós teremos também a presença das embaixadoras da reprogramação quântica. As embaixadoras raízes, aquelas pessoas que já fizeram o caminho, estão fazendo um caminho belíssimo. São um exemplo de transformação, de cura. E eu quero que essas pessoas possam tocar o seu coração para que você se inspire e siga também o caminho de libertação. A vida é muito linda, a vida é muito bela. Olha só esse lago, olha só esse ponto do sol lindo aqui em Brasília. Então são muitas coisas para desfrutar. Mas quando você está doente, quando você está com a mente preocupada, você está programado para viver no passado e no futuro repetir tudo aquilo que você não gosta. As pessoas não têm noção de como elas estão sendo manipuladas por elas mesmas. E nós vamos mostrar que é possível você sair desse campo de manipulação e você ir para um novo plano. A programação quântica celular é uma bênção que nós recebemos do universo e nós temos sempre o prazer de compartilhar com você. Venha para a jornada gratuita, compartilhe para que a gente tenha aí uma legião de pessoas se beneficiando. Clique em Saiba Mais ou diretamente no link e venha voar junto conosco. Venha ter raízes firmes na Terra e conexão com o plano espiritual cada vez mais lindo e mais alto. Clique em Saiba Mais ou diretamente no link e venha voar junto com o plano espiritual.